Diffed cards pra você não perder o seu filme favorito É pra cargar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Então ó, já deixa o likezão, compartilha Se inscreve no canal aí meu parceiro E é nóis hein doidão, eita Aqui em Clock Lembrando, 0x0 estamos Iniciando novamente Aqui as partidas Porque meu querido A galera tava com um personagem Indevido, então a galera Teve que refazer Nesse momento A partir, já temos o primeiro jogador derrubado Tanto do lado quanto do outro Temos aqui agora também Quatro jogadores Do Tindan, veio Meio diferente em Sr. Max, a equipe Do Bakin É isso, como agora o Kimi tava numa posição Melhor, eles agora só seguram o XI Não tem como né, e aí você viu Que morenou Já chegou naquele famoso capa De deserto ali, fez a vantagem Tá aí, avança Vamos aqui agora No mapa De Factory Tem alguma preferência por mapa O Sr. Max Gosto muito de jogar o mapa de observa Porque é um mapa que Você, dos dois lados dá pra segurar Isso é definido em um detalhe também Mas eu gosto muito de começar No lado daquela lojinha de compra Que você tá sempre na vantagem Da parte de cima ali E quando chega o fim É bala no corpo sempre Quem tá em cima E cima pra baixo Isso acaba Rapaz E olha o que tá acontecendo Resta apenas um jogador Da equipe do Dan Enquanto isso A galera vem pra cima E escrola Acaba fazendo aí O último abate A galera que tá aqui agora Nesse modo Acaba ficando Bem extenso Esse tempo De marcação Com o despertar Da Moco Realmente o Sr. Max Tem completa Razão Nesse comentário aí A galera vem pra cima Que agora Já vai sendo derrubado Ali agora Agora o Mano Max Foi de bocaço A galera vem se movimentando E trocação insana Porque são dois Ali dando aquele suporte E são quatro Ruxando E olha isso A galera vem pra cima Vem uma trocação insana Moreno também Já vai sendo derrubado Temos nesse momento O nosso queridíssimo O Two-Nine Vem se movimentando Vem jogando o Gelo Vem retornado E agora Tô pegando o barracão Dois pra cima dele Derrubou o primeiro Vem na trocação Mas vai sendo derrubado E agora Dois a um É meus queridos Pra você que tá chegando aqui Agora seja muito bem-vindo Estamos nesse primeiro confronto Entre Timbaki E Tindan Isso mesmo Galera da L agora Se movimentando Temos a equipe Do Dan nesse momento Já puxando um pouco Mais à direita E chegando ali agora No morro Já vem na trocação Vem jogando o Gelo Vem tentando passar ali agora Pelo Entre os gelos Ali agora o Killer Estou se movimentando Essa galera Vem puxando muito Eu venho ali agora Pra cima Galera que tá ali agora Rotacionando Já são dois jogadores restantes Da equipe do Timbaki Galera tá indo pra cima Galera vai conseguir Nesse momento Fazer um empate São cinco por um Galera tá indo pra cima Agora do último jogador Essa apenas Um único jogador Do Timbaki Galera vem sendo finalizada É apenas o Del Rio Nesse momento Vem pra cima dele Derrubou o primeiro Num capaço maravilhoso Vem ali agora finalizando Finaliza A primeira kill Vem ali agora Vem dando muita bala Derrubou mais um São quatro jogadores Pra cima dele Vem os dois do lado Dois do outro Não tinha muito o que fazer Ali agora o Del Rio E foi como você disse Foi o primeiro jogador Ali de bocaço Pra cima do Del Rio Tomou-lhe um tapaço Na palhoça Como diz nosso queridíssimo Radiz Tomou um tapaço Na palhoça Meu querido E que tapa Del Rio se demonstrando Ali um jogador Muito habilidoso Não só o Del Rio Mas todos os jogadores Mas nesse momento O Del Rio Vai demonstrando As suas habilidades Vamos ali o primeiro jogador Derrubado E finalizar no scroll Vem na trocação Olha agora a killer Vem avançando Pra dentro da garagem Enquanto isso Temos ali O Shao Han Vem se movimentando Temos o Dan também Vem pra trocação Ele tá indo no famoso Dois do dois Tentando derrubar O Jogelo Vai tentar resgatar Ele agora o companheiro Resta apenas um único jogador Novamente Da equipe do Bak Olha isso Vai ser aquela virada Insana Nesse momento E é ele Del Rio O Dan está indo pra cima Vem se movimentando Faz o que pode Mas vai sendo eliminado X6 Geralmente a galera Utiliza aquela estratégia Do famoso Dois e dois O famoso Quatro dois No caso Vai dois de um lado Dois do outro Dois no meio Nesse momento a galera Dando aquela segurada Afinal Tomou a virada Nesse momento Pro Nessor Max Isso E os dois Tô se respeitando Agora a gente vê Que o Timbaki Tá começando a descer Ali pra tentar resolver E pegar o meio De safe Mais rápido Né Porque quem tá segurando O meio Tá facilitando Porque não vai Tanto recurso Né Turito Você fica ali naquela De rirrando De rirrando Bota o gelo E abre botando E como vocês já haviam narrado Tão abrindo muito Dois Dois Esse aqui E fazer o resultado Positivo Pra ir pra segunda Partida Vamos ali agora Com a galera Sendo eliminada Nesse momento Temos ali agora Três jogadores Da equipe O Doatingan Restando Nesse momento O Dubak Tá indo pra cima Cinco jogadores Segundo jogador Da equipe Doatingan Tinha sendo finalizado Mas a galera Parece que entendeu O modo de jogo Tá indo pra cima Todo mundo junto Ali agora Dificilmente algum Jogador sozinho Nesse momento Tem dois jogadores Da equipe E o Doatingan Vai sendo Vale levar primeiro São três Mas chegou ali agora Pelas costas Finalizando Todo mundo Zero E nesse momento Já temos Um 4x3 Equipe O Doatingan Já vai virando Nesse momento Vira a partida Aqui agora A equipe Do Timbaki A galera Vem ali agora Se Se manifestando Boa Maravilha Estamos aqui Agora falando Com a nossa Produção Produção Maravilhosa Inclusive Um saldo Que tetezinho Seu lindo Maravilhoso Tamo junto Ele que estava Junto com a gente No dia de ontem Maravilhosa Sou um fã Vamos ali agora Um x1 Vamos ali agora Com o Sagaz Vai tentando Resgatar ali Um jogador E esse bolo Também fica fácil Vem ali agora Pra cima E pro Sagaz Da equipe Do Timbaki Que está com 9 abates E pro Del Rio Que nada mais nada menos Com 11 abates Nesse momento A galera está jogando Demais ali No individual Aquele famoso X1 Está jogando Muito bem ali Pro Del Rio E do time Do Dan O Sagaz Com 9 abates Nesse momento E a galera avança Já tomou um balaço Olha agora Nosso mesmo Tchutchuco Vem tomando bala A galera está indo pra cima Amor O Max Vem na trocação Agora também Vem roubando Subindo aqui Tá pensando Nesse momento Mas vai sendo derrubado Nesta apenas Um único jogador A galera está indo pra cima Vai tentar a virada Nesse momento A galera vem Radindo muito gelo Rehistória Não é somente O Del Rio Derrubou o primeiro Derrubou o segundo Meu Deus do céu Del Rio Tenta abrir um ponto de vantagem A galera vem aqui agora Fazendo aquele famoso Reviravolta Tivemos ali Com 2 a 0 De partida A equipe do Bak Levou a virada De 3 a 2 Empatou E quem faz aqui agora A virada novamente É a equipe Do Tindam A galera vem ali agora Jogando o Gelobac Um pouco mais ali Na reta guarda Você vê a formação Da equipe Ali no mapa No canto superior Esquerdo da tela E a formação Da equipe do Tindam A galera vem pra trocação Derrubou o primeiro jogador Já vai finalizando A galera vem pra trocação Derruba o segundo 4 jogadores em pé Agora do Tindam E finaliza A galera vem derrubando E finalizando Pra não correr aquele risco De ter o jogador De volta Né senhor Max Isso ali a gente viu Trabalhando muito bem O Bak Morenol né Que ficou junto ali O Bak conseguiu Dar aquele capa E Morenol Já chegou o quebrante E conseguiu aí A eliminação Que agora Dá pra ver Por isso Que você perder O primeiro jogador A desvantagem é muito grande E tá sendo muito Nisso Nessas partidas aí A galera vem aqui agora Tomando balaço Resta apenas Um jogador do Tindam Nesse momento Vamos lá agora Com o Scroll Vem se movimentando Vamos observando Resta apenas o Sagaz Vem na trocação Derrubou o primeiro Meu Deus do céu Muita passo maravilhoso Vem finalizando São quatro jogadores Ali ainda Vai ter que virar Lenda nesse momento O Sagaz Derrubou mais um Tá indo pra cima Será que dessa vez Ele vai fazer Aquela clipada Insana Não Vai sendo finalizada E chega o Moreno ali Não tá com o bandeirão Mas deu aquele tiro No cadáver Insano Hein senhor Max Tindam Temos ali o Sagaz Com 10 abates Da equipe do Bak Temos ali o Del Rio Com 11 abates Nesse momento Galera já foi com a trocação Seis jogadores De um lado Seis jogadores Do outro Nesse momento Na passada Já vai sendo O primeiro derrubado Temos ali acompanhando Pra você que tá chegando Aqui agora Seja muito bem Vindo Lembrando Que ainda hoje Teremos Temos aí O adversário Poderia puxar Vai ser derrubado Nesse momento Nesse momento Senhor Max Hoje eu não acordei Com a sense Não vai ser com a sense Vamos ver se eles vão Manter Ou vamos Daí Bora que bora Dale que dale Já vamos aqui Agora com o nosso Queridíssimo Mano Max Essa lenda Essa lenda Que tem experiência Pense muito ainda Nesse tipo de modalidade Não é o senhor Max É isso Você que não acredita Que uma hora Sua estrela vai brilhar Tá um grande exemplo Disso aí Nosso Mano Max Chegou devagarzinho E tá aí Pra nós É uma grande referência Do 4x4 Né puritão Só que no 6x6 Vamos ver aí Meu Mano Max Vamos quebrante Bora que bora Dale que dale Vamos aqui agora Nesse momento Equipe do Tinga Já perde O primeiro jogador Já vai perdendo O primeiro jogador Nesse momento Já vai perdendo O segundo e o terceiro Já vai perdendo O quarto O quarto também Já vai ser derrubado A galera tá indo pra cima Tá quebrando São 5 jogadores ainda vivos A galera vem pra cima Chega ali agora Moreno Pra completar ali A trocação Finaliza E já garante A primeira partida Se a palavra Já passou a calma Já tivemos os confrontos Ontem Entre Team Rabelo E Team Luce E também entre Team Complex E Team Elton No confronto Entre Team Complex E Team Elton Acabam passando aí O Team Complex Acabam passando Pra próxima fase E entre o confronto Entre Rabelo E Luce Passa O Team Rabelo Nesse momento Confronto Entre Team Baki E Team Dan Quem passar desse confronto Vai enfrentar aí O nosso queridíssimo Rabelo Nessa trocação E Moreno aí Essa lenda Aí junto com a equipe Do Baki Descobronto A galera vem pra trocação Nesse momento Vamos ali agora Acompanhando o Mano Max A galera vem pra trocação Tá ligado a fazer Aquele famoso Pre-fire Enquanto isso O Tionine Vem puxando ali agora Pela direita Vamos sussagaz Um pouco mais Recuado Tá ali agora Na retaguarda A galera vem jogando Um pouco mais A esquerda Vamos ali agora Com o Muzi Sassagaz novamente Um pouco mais Na retaguarda A galera vem Segurando um pouco São dois jogadores Eliminados de um lado Dois jogadores Eliminados do outro Vamos ali agora Com o Killer Vem se movimentando Vem tentando Nesse momento Vem rajando o gelo Vem tentando subir Aquele capa Não consegue jogar gelo Se defende E tá ali ó Tentando fazer Aquela leitura Da movimentação Da equipe adversária Vem pra cima 4x4 Era 6x6 Já voltou Aqui pra um 4x4 Senhor Max Temos aqui agora O Sassagaz Que vem se movimentando Entre os gelos Vem no Max Vem pra sua equipe Vem ali agora Puxando um pouco Mais na retaguarda Vem tentando fazer Aquele pré-fire Pegando aquele pixel Já subindo Dois capas Insaníssimos Ali pra cima Da equipe adversária A galera vem Mudando o posicionamento Vai sendo derrubado Se ficou parado Vai tomar um Tá ligado E é o que acontece Com os jogadores Da equipe do Bac A galera vem pra cima Regra clara Derrubou um ruxa Mas o Mano Max Também vai derrubando A galera vem Invertendo ali agora O número de players Nesse momento O resto é apenas um Da equipe do Tingan A galera vem se movimentando Tá caçando Tá indo pra cima E enquanto isso Vai dando a brecha Vai dando a brecha Pra ter resgatado O próximo jogador Dentro Tô resgatado Ele agora Mas vai sendo derrubado Vamos ali agora Shawan se movimenta Tem gente na direita É todo mundo E do pra cima Ele vai sendo eliminado Quatro abates Nesse momento Pra você que tá chegando Agora seja muito bem-vindo Segunda queda Entre Timbaki E Timbaki Desse 6x6 Aqui do All Stars Você que tá nos acompanhando Na buia Seja muito bem-vindo Vai deixando aquele follow Chuva de folheira Aquela vibração positiva Pra sua equipe do coração Fica bem no YouTube Já vai seguindo Se inscrevendo Já vai deixando Aquele like Insano Enquanto isso A equipe do Bac Contabiliza Mais uma partida De vantagem De quatro abates Nesse momento E a equipe Precisa acordar Porque ainda temos Jogadores Da equipe do Team Dan Com zero abate Nesse momento Inclusive O Dan e o Killers Tem dois jogadores ali Com zero abate Nesse momento Enquanto no Timbaki A grande maioria Se não me engano Todos os jogadores Já com abates Contabilizados Nesse momento Vamos ali agora A galera se movimentando Vamos ali agora Com o Marcelo Vamos ali agora Com o Dan E a galera Utilizando o kit médico São 100 jogadores A galera dá aquela Segurada Insana A galera segura Do lado Segura do outro A equipe do Team Bac Parece que já Entendeu a estratégia De jogo Do Team Dan Será que é isso Senhor Max Isso Eles viram que Na outra cerca Atrapalhou muito E aí jogaram o garagem Jogou o Moreno E o Bac Garagem Agora colocaram Não deixando eles De encosta Que foi exatamente O mano Max E agora dificultou Um pouco mais Para o Team Dan Vamos ver se eles vão saber Se sair aí É estratégia É bala É coca É gelo É rushamento Total Nesse momento As duas equipes Decidiu segurar E temos a equipe do Bac Levando prejuízo maior Nesse momento No número de players São três derrubados Apenas três vivos Do Team Bac São cinco jogadores Da equipe do Team Dan Galera tá indo pra cima Regra clara Derrubou o rush Mas nesse 6x6 Nessa regra Não é tão clara assim Mas a galera Vem pra cima Afinal Tá com a vantagem No número de players E diminui a equipe Do Team Bac Já elimina mais um jogador Vamos ver agora Com o Beno 2x9 Ele agora utilizando Kit médico Mano Max Dá aquela segurada Mano Max Que tá com a sense Aqui nessa queda Temos aqui o Moreno Também que já vem Com cinco abates Sagas O destaque Na primeira partida Galera jogando muito Tanto do lado Quanto do outro Esse time tá acompanhando Vai foldando Sua vibração positiva Galera vem ali agora Fazendo o pré-fire Vem rajando o gelo Vem pra cima São dois jogadores Pra cima de um Galera vem na vantagem É 4x3 Killer Vem tentando subir aquele capa Vem tomando ali agora O pré-fire Vem tomando bala Tanto da direita Quanto da esquerda Rush sozinho Vai sendo derrubado A galera do Team Bac Vai conseguindo fazer A liberação do número de players Resta apenas um jogador É o sagaz Vai todo mundo Pra cima Dele Seja muito bem-vindo Vai compartilhando Muito Compartilha muito A meta é de 10K Para um sorteio De uma cadeira X-Ten Racer É isso mesmo Uma cadeira Gamer Vai ser sorteado Batendo a meta de 10K Aqui na Búria Então vai compartilhando Vai compartilhando muito Vai foldando Sua vibração positiva Chama a galera Para torcer Aí junto contigo Porque nesse momento Temos um 5x1 Pra cima Duma equipe Que meteu um 7x6 Na primeira queda 6x6 x 6x6 É isso É dia sim Dia não Mas aí vamos ver O que vai fazer Agora o Tindam Pra sair dessa situação Que é complicadíssima E vai ter que operar O milagre Nesse momento Pelo que acompanhamos Aqui agora Da equipe do Tindam Parece que a equipe Tá meio Abalada Psicologicamente Porque é 6x1 Nem parece A mesma equipe Que vimos nessa Primeira queda A galera meteu um 6x6 Até chegou a virar Nesse momento E pelo visto A galera acordou Hein Sr. Max A galera acordou Porque tá indo pra cima Já estava apenas Um jogador Mas a galera Vai diminuir a vantagem Segurada Você vê aí O Skrulli Nesse momento Já vem avançando A galera vem puxando Um pouco mais A esquerda São 4 jogadores Nesse momento Vem ali agora Rajando gelo São 4 armamentos Rajando gelo Da equipe adversária Já vai sendo derrubado O primeiro jogador A galera vem ali agora Pra dentro da casa A galera vai utilizando O kit médico Já são 2 jogadores Derrubados Vamos ali agora Com o Mano Max Ele que nesse momento Tá com aquela Sense enverjada Já são 10 Pra terra do pé Junto Pelas mãos do Mano Max Mas a galera Vem pra cima A Tindam ainda não está morto A galera vem ali agora Na trocação Dá o rio Vai sendo derrubado A galera tem um pra cima Resta pega É o último jogador Mais dímino E mais uma vez O placar Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe São 6 a 3 Permanece aqui ainda Não mete ponte A equipe Do Timbaki A galera vem ali agora Se movimentando Meu Deus do céu Xauan Que balaço Mas ficou parado Tomou Tá ligado A galera vem se movimentando São 2 jogadores derrubados Nesse momento A galera vai se recuperando Vamos ali agora Com o Marcelo Tio Nain Vem ali agora Se movimentando Vem tentando fazer Aquele perfil Pra cima Da equipe São 4 jogadores Ainda vivos Da equipe Do Timbaki São 2 São 3 Resta apenas 1 A galera vem pra cima Vai finalizar Vai sacramentar O número de quedas Pui a da equipe Do Timbaki Sermakes Dito de se ver O volume do jogo Foi mantido E esse é o resultado 2 a 0 no agregado E levou a melhor Pra cima Do Timbaki E esse é o resultado O volume do jogo Tio Nain E esse é o resultado